E aí pessoal, então eu vou fazer a aplicação do KPO na virola da porta que eu removi o que tinha velho e vou colocar onde não tinha que eu troquei a peça, lembra? Então eu vou fazer a aplicação aqui ó, nas beiradas e eu vou fazer sim com uma fitinha dessa vez porque aqui vai ficar aparecendo, vai ficar a amostra né? Então eu vou fazer com a fitinha bonitinha, vou fazer todo o recortezinho pra ficar legal, beleza? Eu vou fazer aqui e já mostro como é que vai ficar, então nada mais é do que isso aqui, tá? Eu resolvi fazer ele um pouquinho mais largo e eu vou fazer ele mais baixo, o que estava nela aqui ele era fino um pouquinho e mais alto né? Então ficava uma coisa meio alta demais, eu não gostei, então eu vou fazer ele mais largo e porém mais baixinho Então ó, fiz aqui, aqui eu não vou botar a fita em cima, o KPO eu não vou passar aqui, vou passar ele aqui e desse lado de cá até lá, beleza? Ó Então agora eu vou mostrar como é que eu vou fazer Então aqui pessoal, eu vou fazer o KPO, eu vou falar rápido aqui porque o meu celular tá ficando sem memória Então eu vou falar rapidinho aqui, o componente A, que é esse aqui ó, tem 380 gramas, jóia? Esse aqui tem 60 gramas, pega esse componente e divide por 10, vai dar 38 gramas Pega esse componente e divide por 10, 60 gramas, vai dar 6 gramas, ou seja, a cada 38 gramas de KPO, 6 gramas de componente B Olha aqui, eu faço isso aí, geralmente quando eu não vou utilizar todo o produto Tá? Como ali, a primeira vez eu utilizei ali na caixa de roda Eu usei todo o produto, eu botei uma lata dessa pra um potinho desse Como aqui eu não vou fazer desse jeito, eu vou usar ele, vou diminuir um pouco a quantidade Porque é menos quantidade que eu vou usar ali, beleza? Então eu vou usar 4 partes desse e vou acrescentar 4 partes desse Então, 38 por 4, vezes 4, né? 152 E vou colocar 24 gramas desse aqui, então 152 gramas desse, 28 gramas desse Então eu vou colocar o potinho aqui, ó, vou ligar a balança Zero, vamos ver se esse aqui vai dar... Ó, deu 5, então eu tiro a tara, ó Clico aqui, ó, tara, volta pro zero Então, se eu tirar, vai dar... Terei que dar menos 5 Deu 5 de novo, então, ó, tirei Pego aqui O KPO Uma mão só vai ser bravo, mas vamos lá E eu tenho que colocar aqui 152 gramas Ó, 40 Vou botar bem mais Eu acho que até 152 gramas vai ser demais Pelo que tá marcando aqui Vamos ver Ó, eu acho que isso é o suficiente, mais ou menos Então, 38 por 3 dá 90 3 vezes 8, 24, 114 gramas Passou um pouquinho Então eu vou remover um pouquinho Pra deixar umas 114 gramas Não Deu erro aqui Ó, deu erro aqui Então vamos zerar aqui de novo Vamos botar Aqui 118 gramas Tirar mais um pouquinho Uma mão aqui é complicado Vamos tirar 119 gramas Peraí pessoal, eu vou agilizar aqui Pra tirar a quantidade certa de produto Com as duas mãos Mais fácil Ó, 116 114 114, 115 deu aqui Tá? Isso não vai fazer muita diferença Tá bem? Bom, então 114 gramas De produto Tá? 38 por 3 Dá 90 3 vezes 8, 24 114 gramas de produto Beleza? Então E esse aqui Aí vai ser a terça parte Desse aqui também 60 gramas 3 vezes 6, 18 Então Eu vou abrir aqui O potinho Então Eu vou tirar aqui Ó Vamos pesar de novo Zerei Ó Vou colocar aqui 115 Bateu Tá? Então eu vou colocar aqui 24 gramas Desse Não, desculpa 18 36, 18 18 gramas Pra 115 133 Vai passar um pouquinho Provavelmente Não Aí, ó Certinho 133 gramas Tampa Esse potinho De novo Tampa o KPO E vamos mexer isso aqui Produto Devidamente Homogenizado Ó Misturei bem Tá? Aqui eu tampei Ó Pessoal Se tu for usar o potinho Que vem dentro do KPO No momento que tu for guardar o restante Ó Passa uma fitinha na volta Porque essa tampinha Ela é muito frágil E ela quebra as beiradas E começa a entrar a área aqui pra dentro E vai endurecer o KPO Então, ó Eu passei uma fitinha na volta Tá? E aí eu cruzei uma em cima Pra segurar o catalisador Que aí eu posso guardar Não tem perigo de perder Tá? Então assim, ó Eu vou botar agora esse KPO Eu vou trazer pra cá Pra ficar melhor de Pra poder filmar Então é o seguinte Ó Eu peguei o fundo de uma sacola Ele é fechado Tá? Ele é o fundo de uma sacola Tá? Eu vou mostrar aqui Como é que eu vou fazer Ó Acho que aí vai ficar bom Ó Então assim, ó Aqui é o biquinho da sacola Tá? Então, ó Faz assim com a mão, ó Ó Pra colocar Aqui dentro Ó Escolher o bico dela aqui Se bem que o bico dela aqui Tá É aqui, ó Tá? Então Eu tenho que colocar o KPO aqui dentro Vou colocar ele aqui Beleza? Então eu coloquei dentro do saquinho Olha aqui, ó Tá aqui Tá? Então eu vou fechar ele assim, ó Ó Vou apertar ele aqui, ó Tá? Aí eu giro aqui Eu poderia fazer direto no pincel Não tem problema Mas como ali eu quero fazer ele Mais baixinho Cois tal Pra não fazer Meladeira toda Eu vou fazer assim, ó E aí Eu vou fazer um furinho Esse meu saquinho não é próprio Isso pra isso Vou colocar um saquinho Aqueles de pão Aquelas coisas Vou fazer um cortezinho aqui, ó Ó Bem pequenininho, tá? E agora Vamos lá Que eu vou aplicar Na peça Então, ó Peguei aqui Eu já tô com o meu pincelzinho aqui Pra espalhar Então eu vou vir Vamos ver aqui Aí Ó Vou vir derramando aqui, ó Se não for o suficiente Eu ponho um pouco mais Ó Ó Eu vou puxar até aqui primeiro Vamos ver como é que vai ficar Qualquer coisa Se não ficar bom Eu trago um pouquinho mais Eu acho que aqui Deixa eu botar mais um pouquinho aqui Que é o início, né? E aqui deu uma falhadinha também Tá? Então Ó Vou molhar aqui primeiro Ó E vou trazer, tá? Eu vou espalhar Depois eu trago ele Certinho Ó Como ele tá com a fita Depois que eu tirar a fita Ele vai ficar certinho Então Vamos lá Primeiro eu espalho Aqui eu acho que a fita levantou Vamos ver depois Aqui a fita levantou Vou fixar ela melhor aqui Pronto Faz parte Tá? Então, ó Tudo espalhado Ó Aqui a fita levantou também Você tem que cuidar Porque senão cai o capel Por trás Tá? Bom Agora Tá tudo espalhado, ó Tá tudo Meio moda miguelão Tá? E eu vou vir Puxando ela Ó Bem espalhadinho Tá? Então agora eu vou vir espalhando, ó Ó Eu vou vir puxando Eu posso puxar várias vezes Quantas vezes eu quiser Até ficar uma Ó Ó Sobrou um resíduo aqui Como aqui eu não tenho muita necessidade De perfeição Vai ser embaixo Coisa e tal Então eu tiro o excesso ali Então Aqui Vamos de novo Aí tu pode puxar quantas vezes tu quiser Vai deixar O mais perfeitinho possível Tá? Aqui não saiu tanto excesso Agora eu vou puxar daqui pra lá Eu quero melhorar Aquele início lá Ó Ó Esse início aqui não tá legal Ele tá levantando a fita aqui Ó Ó Tá Então Venho E finalizo Tá? Pra mim assim já é o suficiente Beleza? Então A mesma coisa Eu vou fazer do outro lado Então eu vou fazer do outro lado aqui E eu mostro em seguida Como é que vai ficar Olha A aplicação do capió finalizada Já te removi as fitas Tive que fazer alguns Retoquezinhos Porque a fita levantou em algumas partes Mas aí é tranquilo Ó Uma estopinha Uma estopinha com tiner E eu vim Ajustando Em algumas partes Que não deu pra Pra fita Ficar bem vedada Então ó Tudo certinho A aplicaçãozinha Do capió nas emendas Ó Tá? Então é isso aí Aqui eu vou aplicar mais um pouquinho Se bem que vai uma borracha aqui Né? Mas aqui eu vou aplicar um pouquinho Só pra melhorar ali Tá? Mas é isso aí ó É bem tranquilo Bem, bem suave de fazer Aqui eu não Na parte de cima Eu não fixei fita E aí depois Então eu peguei A estopinha com tiner Aqui em cima Peguei a estopinha com tiner E vim passando aqui ó Ficou legal Esse aqui eu não tapei Esse buraco aqui Tá? E eu vou fazer uma aplicação De capió por dentro também Porque creio eu Essa emenda aqui ó Essa aqui ó Junta Junta muita água Então eu vou aplicar um capió ali Pra fazer uma vedação melhor Beleza? Então tá aí E aí Eu vou aplicar um capiótico aqui ó